DENIS XAVIÉ, O DESIGNER DOS ARTISTAS MATEU SAUDADE DA GENTE NO QUARTO BOTANDO TEMPO SAUDADE DA QUICADA MALVADA DA CETADA MALVADA GOSTOSA E A DEMAIS SAUDADE DA TRA VOZ RALENTO E FALANDO EM DESCENSE BOTA VAI, BOTA VAI, BOTA VAI AI 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 Eu gosto quando você senta Com essa cara de marreta No ouvidinho você faz AI 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 Eu gosto quando você joga Com essa lá de perigosa Na gemidinha é bom demais AI 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 Eu gosto quando você senta Com essa cara de marreta No ouvidinho você faz AI 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 Eu gosto quando você joga Com essa lá de perigosa Na gemidinha é bom demais Tô me sentindo carente Mas nunca mais tô ligado Liga pra mim, vai beber Tá com saudade da gente Rentei no quarto, bota no terror Saudade da dica da malvada Da sentada malvada, gostosinha demais Saudade da tua voz saliente Falando indecente Bota vai, bota vai, bota vai, bebê Ai, 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 eu gosto quando você senta Com essa cara de marreta Com obedinho você faz Ai, 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 eu gosto quando você joga Com esse lado de perigosa Tua gemidinha é bom demais Ai, 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 eu gosto quando você senta Com essa cara de marreta Com obedinho você faz Ai, 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 eu gosto quando você joga Com esse lado de perigosa Tua gemidinha é bom demais Nuka DJ É o swing do KM Dato Martins Denis Xavier, o designer dos artistas Vem nossa impressão! Alô, Márcia, Felipe! Aonde eu chego eu faço a bagaceira Faço qualquer rolê durar a noite inteira Aonde eu chego a galera encosta Porque eu tenho o que ela gosta Olha como é bom ser o dono do som Olha como é bom ser o dono do som Com um papo na mão, misturando gelinho Eu gosto quando elas pedem assim Aonde eu sou do paredão e bota grave nessa porra Que hoje eu quero ficar louca Aonde eu sou do paredão e bota grave nessa porra Que hoje eu quero ficar louca Eu boto o grave pra atorar pra ver o que ela faz com o bumbum Boto esse grave pra atorar que eu falo com o bumbum Turututututum, turutututum Eu boto grave pra atorar pra ver o que ela faz com o bumbum Turututututum, turutututum Boto esse grave pra atorar que eu falo com o bumbum Aonde eu chego eu faço a bagaceira Faço qualquer rolê durar a noite inteira Aonde eu chego a galera encosta Porque eu tenho o que elas gostam Olha como é bom ser o dono do som Olha como é bom ser o dono do som Com um papo na mão, misturando gelinho Eu gosto quando elas pedem assim Aonde eu sou do paredão e bota grave nessa porra Que hoje eu quero ficar louca Aonde eu sou do paredão e bota grave nessa porra Que hoje eu quero ficar louca Turututututum, turututututum Eu boto grave pra atorar pra ver o que ela faz com o bumbum Turutututum, turutututum Boto esse grave pra atorar que eu falo com o bumbum Turututututum, turututututum Eu boto grave pra atorar pra ver o que ela faz com o bumbum Poru-tu-tu-tu-tu, poru-tu-tu-tu-tu Fala-se cara e porra aqui eu balasco Vem, eu cedex Carreta é valente Vem que respeitado Denis Xavier, o designer dos artistas Vagão, vai da merda Vai, vai Vai, chama, vai Essa menina é uma renta demais Impressionante E o que ela faz no paredão Ela é a mais brava Quebrando e amassando o compote da raba Bunda vai Bunda volta e vai Bunda vai Bunda volta e vai Bunda vai Bunda vai Bunda vai Bunda volta e vai Com essa rata ignorante Com estilo bumerangue A renta demais impressionante Bunda vai Bunda volta e vai Bunda vai A bunda volta e vai Bunda vai Bunda volta e vai Bunda vai Bunda volta e vai Ela é a pegada do chão de ouvir Essa menina é uma renta demais Essa menina é uma renta demais Impressionante o que ela faz No paredão ela é a mais brava Fé branca amassando o compote da raba Bunda vai Bunda volta e vai Bunda vai Bunda volta e vai Bunda vai Bunda vai Joaca boy Alô Joaca boy A bunda volta e vai Com essa raba ignorante Com estilo bumerangue A renta demais impressionante Bunda vai Bunda volta e vai Bunda vai Chama A bunda volta e vai Bunda vai 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 A bunda volta e vai Eita porra, vai caralho Pensa em pendrive, pensa em master drive Eita que solinho diferente Ela senta e faz cara de mal e já sabe da conduta Ela senta e faz cara de mal e já sabe da conduta Então senta e faz essa posição, naquele pique, na coreografia Então senta e faz essa posição, naquele pique, na coreografia Senta com o amor, porque sem amor as outras vezes Então senta, então senta, então senta Senta com o amor, porque sem amor as outras vezes Então senta, então senta, então senta Senta devagar, vai mexendo sem parar, é bola gostoso assim Senta devagar, vai mexendo sem parar, é bola gostoso assim E ela senta e faz cara de mal e já sabe da conduta Ela senta e faz cara de mal e já sabe da conduta Então senta e faz a posição, naquele pique, na coreografia Então senta e faz cara de mal e já sabe da conduta Senta devagar, vai mexendo sem parar, é bola gostoso assim Senta devagar, vai mexendo sem parar, é bola gostoso assim Olha patrãozinho, já deu, jupi alimentos Vai fear, doutor, também tá comigo, balança em manhã Atualizou de novo Denis Xavier, o designer dos artistas Lá liga safadinha, hoje vem sentar no sigilo Vou te chamar de amor e vou pedir com carinho Só pra ver você quicar, quicar num escurinho Tô de pente alongado, pede com carinho Me foca que eu gosto, fudendo escurinho Ele me fez vazar, baby Me fez vazar, baby Me pega de quatro e vem no jeitinho De pente alongado, bigodinho fininho E assim tu me fez vazar, baby Tu me fez vazar, baby Denis Xavier, o designer dos artistas Lá liga safadinha, hoje vem sentar no sigilo Vou te chamar de amor e vou pedir com carinho Só pra ver você quicar, quicar num escurinho Tô de pente alongado, pede com carinho Me foca que eu gosto, fudendo escurinho Ele me fez vazar, baby Me fez vazar, baby Me pega de quatro e vem no jeitinho De pente alongado, bigodinho fininho E assim tu me fez vazar, baby Tu me fez vazar, baby Tô de pente alright Quject Você me fez vazar, baby Lá liga safadinha, hoje vem sentar no sigilo Eu te chamar de amor e vou pedir com carinho Só pra ver você quicar, quicar no escurinho Tô de pente alongado, de bigode fina Me chama de amor, pede com carinho Me enfoca que eu gosto, que eu venho escurinho Ele me fez lousar, baby Me fez lousar, baby Me pega de quatro e vem do jeitinho De frente alongado, bigodinho fininho Assim tu me fez lousar, baby Tu me fez lousar, baby Alô Miguel Arthur, tamo junto meu irmãozinho Chama! Alô Ivan Fariaz Denis Xavier, o designer dos artistas Abandona na putaria A minha ex me largou com as malvadinhas Tô posturado, tô confortado Como é que sofre com as novinhas do meu lado Abandona na putaria A minha ex me largou com as malvadinhas Tô posturado, tô confortado Como é que sofre com as novinhas do meu lado Agora é de revoada e vem me na mão Depois que eu fiquei solteiro Não volto mais não É capitão de areia, capitão de areia A minha ex me largou com as malvadinhas Tô posturado, tô confortado Como é que sofre com as novinhas do meu lado Abandonado na putaria Abandonado na putaria É capitão de areia Com o resto É capitão de areia É capitão de areia Caroto abandonado na putaria É capitão de areia É capitão de areia É capitão de areia É capitão de areia Chá de avião Guga meira, balofa e Davi Melo Mais uma vezinha, vai Tinha 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 Garot Vai, Maximiliano URS Gannoratenzinho Compe na quote, quote, woi pa pesca pi As� enquete sempre Mas as essas banderas é só junho e fechar Olha aqui como éulos inazugura É olabilir ai 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 V brilliant md Será a tema Aqui não tem mais pai, mas nós vamos navegar O aclamento tá diferente, perdeu a postura E lança na mão e peça na cintura Não fula não, que em cima tem tubarão Não fula não, que em cima tem tubarão Não fula não, que em cima tem tubarão Não sente o cheiro de longe, se tá na malta de um pão Não, 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 não A bela se atanejou, sentando em cima da nó A filha da puta nasceu, rola pediu, chute no cor A garrafa deu e segou, eu vou lá na pinta de novo O sol se arrui, rapaz, no sino É os índios musicais É o Néodense, ô Chama! Chama! Alô, Néodense, segura aí Essa menina é puro talento, descendo Traga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo Foi no bailão, ela gosta de dançar no banão Ela gosta de chamar no atenção, me empurra Ela gosta de dançar no brilho, ela gosta de bala, picaneta Não tá batida, nada, ela vira dançarina Ah, foi doida pra sentar Foi doida pra sentar Foi doida pra sentar Foi doida pra sentar Chama! 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 É o Dino Beat! É o Dino Beat! Alô, meu irmão, olha o teu peço, esse é o nome dele Chama! Essa menina é puro talento, descendo Traga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo Essa menina é puro talento, descendo Traga a mãozinha pro alto, ou joga a mãozinha pro alto Vem no bailão, ela vai darida Eita porra, vai caralho Ela gosta de dançarina Chama! Ela gosta do vídeo, nem gosto que bora e picaneta Aumentou som pra sentar Aumentou som pra sentar Aumentou som pra sentar Ah, 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 ah Foi doida pra sentar Foi doida pra sentar Doida pra sentar Doida pra sentar Hercule Ex-Preder Bata pra toca no caridão Non, non, non O Bora, bora, hoje é dia Eu vou lançar a brava, vou chamar as amiguinha que gosta da cachorra Eu bora, bora, hoje é dia Eu vou lançar a brava, vou chamar as amiguinha que gosta da Seqüência de botadão na raba dessa malvada Ela só quer ser cadão, sentadinha e rebolada Você pá, 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 nessa malvada Ela só quer socadão, sentadinho e rebolado, vai ser papapá, parecendo... Ela só quer socadão, sentadinho e rebolado, vai ser papapá, vai nessa malvada. Ela só quer socadão, sentadinho e rebolado, vai ser papapá, vai nessa malvada. Alô, Janiele Souza! Minuto da Música Eu bora, bora, que hoje é dia, eu vou lançar a braba, eu chamo as amiguinhas que gostam da cachorra. Eu bora, bora, que hoje é dia, eu vou lançar a braba, eu chamo as amiguinhas que gostam. Ela só quer socadão, sentadinho e rebolado, vai ser papapá, parecendo... Ela só quer socadão, sentadinho e rebolado, vai ser papapá, parecendo... Vai, pê, pê! Ô, Lucas Araújo! Vai, pê, 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 dê, ô! Designers dos Artistas E hoje é dia de bagaceira De chamar a galera e cair na bebedeira Hoje é dia de comer água De balançar a rabadinha De fazer besteira Chama todos com tatim Pra fazer a putaria Hoje é rave e piseiro Dia de fazer os dias Dia de virar o litro De beijar, fazer amor Bota a turma pra tocar Que a putaria começou Tem baia, 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 baia Tem baia, baia, baia Tem baia, baia, baia Tem baia, 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 baia Tem baia, 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 baia Tem baia, 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 baia Tem baia, 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 baia Eu digo hoje é dia de bagaceira De chamar a galera e cair na bebedeira Hoje é dia de comer água De balançar a rabadinha, de fazer besteira Chama todos com catinho pra fazer a putaria Hoje é rave piseiro, dia de fazer o dia Dia de virar o litro, de beijar, fazer amor Bota minha turma pra tocar com meu piseiro, vai! De balançar a rabadinha, de fazer boi, 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 vai! Luka, DJ das Arábia Vai, Cadu Martins, bota papai Não sou de falar, sou de fazer Tá contando vantagem antes de me conhecer Segura essa onda aí, bebê Na cama a gente bate esse papo de prazer Maluca, pirada, que fartura de raba Não me desafia, tu vai levar colocada Vai, Vai, Estou Me Suca Ela virando o olhinho e eu só Macetando, ela pedindo, bota, bota E eu bó, botando, ela virando o olhinho E eu só macetando, ela pedindo, bota, bota E eu bó, 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 botando Ela virando o olhinho e eu só Macetando, ela pedindo, bota, bota E eu bó, 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 botando, botando Bó, 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 botando Bota, bó, 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 bota Luka, DJ, vai! Não sou de falar, sou de fazer Tá contando vantagem antes de me conhecer Segura essa onda aí, bebê Na cama a gente bate esse papo de prazer Maluca, pirada, que fartura de raba Não me desafia, tu vai levar colocada Vai, Vai, Estou Me Suca Ela virando o olhinho e eu só Macetando, ela pedindo, bota, bota E eu bó, botando Ela virando o olhinho e eu só Macetando, ela pedindo, bota, bota E eu bó, 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 botando Ela virando o olhinho e eu só Macetando, ela pedindo, bota, bota E eu bó, 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 bota Não, bota, não, bota Não, bó, bó, bota Não, bota Não, bota Luka, DJ, vai! Mais um hit pro Brasil Luka, DJ, estourou É o somente do caia É o beatzinho das arábias Martins Cineas O estourado dos paredões E é o Natazinho parando de amor Cê sabe onde tá entrando, se envolvendo comigo Cê sabe que vai dar o tempo, tudo correndo perigo Eu posso tá ali pegando fogo e te amando Se ela ligar, eu largo tudo e vou voando Tô de corpo solteiro e sentimento amarrado Vivendo um futuro, esperando volta pra mim no passado Posso tá ali pegando fogo e te amando Se ela ligar, eu largo tudo e vou voando Eu não quero te chorar Por isso não espere o que eu não posso parar Cê tá preparada pra julgar meu choro Quando eu sou daquela do mil contra Me ajuda, faz de enfeito Tira aquele trêsão gostoso do meu pé Me segura na cama porque no coração não tem jeito E é o Natazinho parando de amor Alô, Taino, que caçando Cê sabe onde tá entrando, se envolvendo comigo Cê sabe que vai dar o tempo, tudo correndo perigo Eu posso tá ali pegando fogo e te amando Se ela ligar, eu largo tudo e vou voando Tô de corpo solteiro e sentimento amarrado Vivendo um futuro, esperando volta pra mim no passado Posso tá ali pegando fogo e te amando Se ela ligar, eu largo tudo e vou voando Eu não quero te chorar Por isso não espere o que eu não posso parar E cê tá preparada pra julgar meu choro Quando eu sou daquela do mil contra Me ajuda, faz de enfeito Tira aquele trêsão gostoso do meu peito Cê tá preparada pra julgar meu choro Quando eu sou daquela do mil contra Me ajuda, faz de enfeito Tira aquele trêsão gostoso do meu peito E me segura na cama porque no coração Não tem jeito É o nadazinho Olha aqui, bota, bota, caia no bora Vem, vai, esconde, bora, 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 bora Aventa o som, vai Deixa que ver, deixa que ver, deixa que ver Hoje é de onde gera, bebê Alô, Vitor Veira Tô de novo, tô de novo É diferente Hoje é dia de farra, dia de bebê Alisa pra geral, que hoje tem bagaçera Pra ter curtição, pra ver novinha jogando rapidão Vamos, 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 vamos Mas hoje, hoje é geral Alisa pra geral, que hoje tem bagaçera vai Vai ter curtição, pra ver novinha jogando rapidão Jogando um copo pra se ar E o furo, o choro vai esconder Hoje, 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 hoje Hoje vai ser um geral, hoje, vai ser um geral Vai, 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 vai E eu vou pegar todas as elas, eu vou pegar todas as elas É diferente E eu vou pegar todas as eras, eu vou pegar todas as eras Bora pra checar, bora pra checar Castelo e Bodeiro pra checar, MR2 É gostoso, hein? Hoje vai ser o geral Hoje vai ser o geral, dia de bebedeira A risa pra gerar, tá porra, vai caralho, vai Vai ter curtição, pra novinha jogar no rabetão Com o copo pra cima e o bumbum gosta A risa pra gerar, o guiocho tem, bebedeira Vai ter curtição, pra novinha jogar no rabetão Com o copo pra cima e o bumbum gosta Hoje vai ser o geral, dia de bebedeira Hoje vai ser o geral, hoje vai ser o geral E eu vou pegar todas as eras, eu vou pegar todas as eras Um pouquinho mais hoje, é diferente E eu vou pegar todas as eras, eu vou pegar todas as eras Em nome do meu cartão, vem aqui Em nome da Ana, conceito, novo conceito, vai do seu lado Pode voltar que eu deixo Olha o swing, olha a pegada do papai E tem carinha de inocente, mas não é Me faz o tipo de santinha, mas não é Me dá sentimento e sabe como é que é Com esse dentimento eu vim pra ver qual é Olhei pra ela, deu mete Ela me jogou pro Kevin, dojo pra se envolver Ela falou que tá meca e me pediu um chiclete E eu pensando em beber Ela acabou com a boca no barulho Ela acabou com a minha mão Eu aqui só imaginando Ela acabou com a minha mão Ela acabou com a minha mão E tem carinha de inocente, mas não é Me faz o tipo de santinha, mas não é Me dá sentimento e sabe como é que é Com esse dentimento eu vim pra ver qual é Olhei pra ela, deu mete Ela me jogou pro Kevin, dojo pra se envolver Ela falou que tá meca e me pediu um chiclete E eu pensando em beber Ela acabou com a minha mão Faredinha da água Saíro do sofá Faredinha do lixo Chama dá de vídeo no meio da madrugada Toda molhadinha falou que tava excitada Me convidou pra resolver o problema E na minha cabeça eu fui imaginando a cena Chama dá de vídeo no meio da madrugada Toda molhadinha falou que tava excitada Me convidou pra resolver o problema E na minha cabeça E na minha cabeça eu fui imaginando a cena É em cima do seu paixão Maluca 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 E chamando escurim vou falar baixinho Depois daquilo a gente é colocada Na rabada malvada Ela pedindo coca-rim A da amassada nada A capa na sarava Ela pedindo coca-rim A da amassada é colocada Na rabada malvada Ela pedindo coca-rim Não para, não para, não para, não para, não para A toma sarda é nada, a tapa na saraba Ela vê de ir com a carinha Bate na minha cara, bate na minha cara Vai tocar no paredão, Luca DJ É um suí, o caete, o trapzinho, que velho é Vai, vai, Luca DJ, vai Era uma casa, a casa da pá Tinha piscina, já lá e só fala Tudo na marquinha de recapão Jogando a raba no paredão Abastece aqui a mesa de gin Que elas vêm pra me chamar nesse cor Vou falar baixinho Qualquer coisa que vai ser colocada Na raba da malvada Ela pedindo com carinho Não para, não para, não para, não para A toma sarda é nada, a tapa na saraba Ela pedindo com carinho Bate na minha cara, bate na minha cara Colocada na raba da malvada Ela pedindo com carinho Não para, não para, não para, não para A toma sarda é nada, a tapa na saraba Ela pedindo com carinho Bate na minha cara, bate, 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 bate Safada Indecente Foguenta 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 Pira Virão e a treinada Desce e vai na vara O verde te enlouquece Depois só de alucinada Alucinada Então menina se prepara Primeiro toma jack Depois leite na tua cara Virão e a treinada Desce e vai na vara O verde te enlouquece Depois só de alucinada Alucinada Safada, indecente, fogueta, marrenta Ela me chamou, como de costume Nunca me assume mais Quando a saudade bate Nereço, você já sabe Pode ficar à vontade Na base, maldade Faz parte Então menina, se prepara Primeiro toma Jack Depois leite na tua cara Piroia treinada Desce, vai na barra O verde te enlouquece Depois pode alucinada Alucinada Então menina, se prepara Primeiro toma Jack Depois leite na tua cara Piroia treinada Desce, vai na barra O verde te enlouquece Depois pode alucinada Alucinada Alô, Andrinha Alô, Gustavo Cerroque Jonas Divulgações Alô, Flávio de Barelha Camarote Show Dênis Xavier O designer dos artistas Pois Deus tá vendo que eu queria que nós desse certo Mas a Andorinha só cê sabe que não faz verão Se quiser tô te esperando aqui de feita aberto Mas se não quiser eu tô voltando pro bailão Black lança na boca da ferro Deixa ela molhada Tocar pra sentar Na peça dos cria da boca Que me faz vida louco Deixa ela gozar Eu vou machucar só um pouquinho Pra passar se focarim Só pra tu lembrar de mim Deu gato cano gostosinho Vou machucar só um pouquinho Pra passar se focarim Só pra tu lembrar de mim Deu gato cano Eu vou machucar só um pouquinho Pra passar se focarim Só pra tu lembrar de mim Deu gato cano gostosinho Eu vou machucar só um pouquinho Pra passar se focarim Só pra tu lembrar de mim, tô catucando gostosinho Black lança na boca da festa, deixa elas molhadas Tocar pra sentar na peça dos cria da boca Que vive a vida louca, que faz elas gozar Eu vou machucar só um pouquinho, pra passar se focarim Só pra tu lembrar de mim, tô catucando gostosinho Eu vou machucar só um pouquinho, pra passar se focarim Só pra tu lembrar de mim, tô catucando gostosinho Joga no suí, vai! Joga no suí, vai! Hoje tu vai sentar com a rapa Hoje tu vai sentar com a rapa Hoje tu vai sentar com a rapa Joga no suí, vai! Joga no suí, vai! Hoje tu vai sentar com a rapa Hoje tu vai sentar com a rapa Tchau, bora Daniel, bora Daniel, bora Daniel, bora Daniel, meu filho Joga no suí, vai! 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 Ela nunca emocionou Mas todos que ela senta Essa mina apaixonou Querendo dar golpe e bandido Algo eu esperi Tentendo o jeito da semana Ela se ilude com a gente Ela se ilude com a gente Senta a dona, senta a dona, senta a dona Com aquece sentimento Mas quando senta a paixão A senta a dona, senta a dona Fala que é sem sentimento Mas quando senta a paixão A senta a dona, senta a dona, senta a dona Fala que é sem sentimento Mas quando senta a paixão A senta a dona, senta a dona Fala que é sem sentimento Mas quando senta a paixão Ela tá movimentando, jogando a peteca pra cima pra baixo Ela tá movimentando, jogando a peteca pra cima pra baixo É Breno Panka, sempre o fenômeno dos paredões Original sou eu Respeito ao meu nome Disse que o coração gelado e que nunca emocionou Mas todos que ela senta, essa mina apaixonou Quem dá golpe em bandido, algo eu esperei Tentendo de duas semanas, ela se ilude com a gente Ela se ilude com a gente Senta dona, senta dona, senta dona Fala que é sem sentimento, mas quando eu sento a paixona Senta dona, senta dona, senta dona Fala que é sem sentimento, mas quando eu sento a paixona É Breno Panka, os paredões tocam, a concorrência copia Respeito ao meu nome Senta dona, senta dona Mx no beat, viu? Não confunda Eu em tic tac, novinha fica a vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Eu sei que tu é futeca e gosta de uma sacanagem Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Novinha, tu é futeca e gosta de uma sacanagem É mais uma do RT, é mais uma piranhagem Eu sei que você quer fuder Senta, senta com vontade Piu e tic tac, novinha fica a vontade Senta, senta, gostosinho na camisinha de chocolate Piu e tic tac, novinha fica a vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Piu e tic tac, novinha fica a vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Mx no beat, não confunda Checa, checa, checa Piu e tic tac, novinha fica a vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Piu e tic tac, novinha fica a vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Eu sei que tu é futeca e gosta de uma sacanagem Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Novinha tu é futeca, gosta de uma sacanagem É mais uma do RT, é mais uma piranhagem Eu sei que você quer fuder, senta, senta com vontade Piuí, tiqui-tac, novinha, fica à vontade Senta, senta, gostosinho, na camisinha de chocolate Piuí, tiqui-tac, novinha, fica à vontade Pode sentar, gostosinho, na camisinha de chocolate Piuí, tiqui-tac, novinha, fica à vontade Piuí, tiqui-tac, novinha, fica à vontade Chegou na minha cama com cara de bandidona Mandou a ideia, cuidado, não se apaixonou Falou que era treinada, só se envolvi uma vez O que aconteceu que ela tá querendo replay Tô entendendo nada A malva dona sentou, ainda ficou apaixonada Ela chungou na porta, porta, botadinha saliente Chungou na porta, porta, botadinha saliente Vou ter um piladinho, vou ter atrás e na frente Que botada louca, que botada diferente Ela chungou na porta, porta, botadinha saliente Chungou na porta, botadinha saliente Vou ter um piladinho, vou ter atrás e na frente Que botada louca, que botada diferente Chegou na minha cama com cara de bandidona Mandou a ideia, cuidado, não se apaixonou Falou que era treinada, só se envolvi uma vez O que aconteceu que ela tá querendo replay Tô entendendo nada A malva dona sentou, ainda ficou apaixonada Ela chungou na porta, botadinha saliente Chungou na porta, botadinha saliente Botei de ladinho, vou ter atrás e na frente Que botada louca, que botada diferente Chungou na minha cama com cara de bandidona Chungou na porta, botadinha saliente Chungou na porta, botadinha saliente Botei de ladinho, vou ter atrás e na frente Que botada louca, que botada diferente Chungou na porta, botadinha saliente Denis Xavier, o designer dos artistas Chegou Maroc No mix, sério, dois no beat, tá ligado, né? Alô, riu, crivo, graçou Assusta em Deus Medusa em Deus É que eu fiquei conhecido Como pegador de perigate Agora eu tô famoso e eu tô pegando Novinha faz a pose que eu vou Daquele jeito, meu amor E eu vou Vou te, vou te catucar Compradão na onda Fica de lado, toma Fica de lado, toma Vou te, vou te catucar Compradão na onda Fica de lado, toma Fica de lado, toma Vou te, vou te catucar Compradão na onda É que eu fiquei conhecido Como pegador de perigate Agora eu tô famoso e eu tô pegando Novinha faz a pose que eu vou Daquele jeito, meu amor Vou te, vou te catucar Compradão na onda Compradão na onda Fica de lado, toma Fica de lado, toma Fica de lado, toma Vou te, vou te catucar Compradão na onda Fica de lado, toma Fica de lado, toma Fica de lado, toma Vou te, vou te catucar Compradão na onda Fica de lado, toma Fica de lado, toma Para de machucar Pique de lado Gostar dos caras que não presta Que importa se eu As cordas no pescoço O cabelinho, ok? Os maloca da favela Que te pega, te maltrata Dando tapa na sua cara Deixando várias marcas Só os pitbull nervoso Achigo 5, 7 Pronto aqui na minha cama Canção é do teu CPF Nossa treta acontece com a telha segredita Com o cabelo desfostado E o pivote fim De se eu em guardar de prata Delirando nas porradas Deixa a marca da dedeira Tendo tapa na capa Senta forte,parta ponto Não para de machucar Me dá um porradão na xoda Maltado, não vou gostar Me dá porradão na xoda Me dá um porradão na xoda Maltado, não vou gostar Bota,bra,bra,bra Bota,bra,bra Bota tudo, bota tudo Bota tudo, political Não para de machucar Não pare, não pare Não pare de machucar Bota, 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 bota Chama Gostar dos cara que não presta, que importa se o ei As cordas no pescoço, o cabelinho bem Os maloca da favela que te pega, te maltrata Dando tapa na sua cara, deixando várias marcas Só os pitbull nervoso, artigo 5-7, brota aqui na minha cama Cancelo teu CPF Nossa treta acontece com aquele secretinho Com o cabelo disfarçado e o que pode fim De se o ei guardar de preta, delirando nas porradas Deixa a marca da dedeira dando tapa na retaba Se eu tô forte, bota tudo, não para de machucar Me dá porrada, não achou, não tapa, não vou dançar Me dá porrada, não achou, me dá porrada, não achou Me dá porrada, não achou, na maltrata que eu vou dançar Tronto, 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 tronto Tronto, 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 tronto Não para de machucar Não para, não para, não para de machucar Pronto, 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 chamar Eu venho no panga Respeita meu nome Original Sou eu, tá ligado? Eu buguei, alo best produções, tamo junto hein Chegou o buguei, o dono dos paredões Eu tô viciado, na sua sentada, e no seu rebolado Brota na minha casa pra me dar um chá bem dado Brota na minha casa pra me dar um chá bem dado Brota na minha casa eu vou te dar um chá bem dado Brota na minha casa eu vou te dar um chá bem dado Toma, toma, papo, papo, dentro do seu quarto Toma, toma, papo, papo Teto do seu quarto, toma, toma, rapo, rapo Flip do grave É o burguês O dono dos paredões Ave Maria, tô imaginando a mãe escutando eu cantar essas músicas Eu tô viciado, na sua sentada e no seu rebolado Brota na minha casa pra mim dar um chá bem dado Broto na sua casa pra te dar um chá bem dado Brota na minha casa eu vou te dar um chá bem dado Brota na minha casa eu vou te dar um chá bem dado Toma, toma, rapo, rapo Teto do seu quarto, toma, toma, rapo Dentro do seu quarto, toma, toma, rapo, 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 rapo Dentro do meu quarto Alamo parceiro Igor do Costa Revoada Estouro burguês bicho DJ Bruno Mixer Tamo junto Calor da paixão Mas chama, a chama, a chama, a chama, o sucesso Eu te imploro, tenha dó de mim É que eu ainda não te esqueci Faz um favor, não faz isso que ainda eu tô carente É que se eu ver você com outra pessoa Ver sua boca beijando outra boca Dá um ciúme da porra, ai ai Aí eu bebo toda, ai É que se eu ver você com outra pessoa Ver sua boca beijando outra boca Aí pra curtir Mas acabei não me cuidando Ela engravidou E agora tá me cobrando Disse que o pai não vai aceitar Disse que o pai não vai aceitar Que vai precisar de mim Não vai ter onde mora Que veio bater aqui Sempre sonhei com o filho Só que não tinha planejado Vou ter que assumir Agora é tarde Pra me dizer Queria assumir Desculpa, perdoa E o que é que você fez? E o que é que você fez? Mas o filho nosso, baby, eu te dei Não acredito que você fez Nosso filho eu te dei Ontem sonhei Você dormindo Abraçado comigo Era tão lindo Nosso amor E quando acordei E não te vi Do meu lado Eu chorei Como eu chorei Já te falei Que sou comprometido E que também Amo os meus filhos E nunca vou fazer sofrer Porque não deixa tudo Como está A gente continua A se amar Escondido Escondido Porque não deixa ela Pra ficar comigo Eu não consigo mais pensar Em nada, nada Na minha mente Só da você Calor da paixão A chama Do sucesso Do sucesso Do sucesso Obrigado.